Hoje eu vou revelar pra vocês o maior segredo da pecuária brasileira. Quem matou a mosca do chifre? Quer saber quem foi? Vou mostrar agora então. D-Fly! E eu tô aqui na fazenda do seu Adailton Afonso, em Aurilândia, no estado de Goiás. E ele me chamou aqui pra me mostrar esse segredo. Seu Adailton, o D-Fly matou a mosca do chifre? Acabou, acabou. A reação contrária dos remédios que a gente joga no lombo, que a gente vivia pulverizando o gado, aquele sofrimento e tudo, depois que passamos a usar o D-Fly, aí uma reação diferente que reage no organismo do gado, né? Ou seja, aquela mosca prolifera no esterco. Então ela não tá tendo mais esse gosto. Aí a prova tá aí, né? Tá período chuvoso e o gado não tem mosca, não. A época de chuvas chegou e dá até gosto de ver um gado tão limpo quanto os 220 animais que o seu Adailton cria para corte nos 35 alqueires da fazenda São Domingos. Ele está na propriedade desde 1989. Mas só recentemente, quando começou a usar o D-Fly, foi que ele viu esse gado limpo e sem estresse. É direto desse jeito aí, ó. E nessa época aí veio a época de chuva agora e vira aquele lamarçal e limpa o gado. Agora, por exemplo, você tá vendo aí, é um período que eu acabei de falar quando vocês chegaram aqui, era de dois em dois dias, né, João? Então dava combate, a mosca tá em cima, a mosca tá em cima. Agora tá ali, a gente tira o esterco do curral, põe pra ali. Seria o depósito dela, né? Onde a desorva dela e onde ela ia proliferar. Mas ela não tem esse gosto por causa disso aqui, ó. Então, reage no organismo do gado, é o que importa. Você tem que combater de dentro pra fora. Eu não sabia, mas aprendi e agora pretendo continuar. A gente não mexe mais com bomba, a bomba tá encostada, enferrujando pra lá, acabou. Hoje em dia, é só o difrai que manda no gado. Esses animais do cruzamento entre as raças Nelore e Itabapuã sofriam muito com as moscas e com os tratamentos sem resultado. Mas hoje tudo mudou. A cartilha do difrai está na ponta da língua de quem trabalha aqui na fazenda São Domingos. A mosca do chifre atrapalha o crescimento do gado, o ganho de peso e o cio dos animais. Com o difrai, o rebanho é muito mais produtivo. Sem riscos para o homem e o meio ambiente. O difrai é menos tóxico que o sal de cozinha que usamos em casa. É sem resistência, sem resíduos e, é claro, sem manejo. A gente põe no coxo, é maneirinha pra polir, facinho, mistura no sal, é a coisa mais simples que tem. Então, foi uma das coisas que chegou na fazenda pra nós que eliminou a mosca mesmo. Tá aí o gado aqui que todo mundo pode ver. Não é só esse daqui, tem gado pra colar, tem pra colar. Tudo limpinho. Favoreceu, não gasta aqui trabalho de pôr no tronco, tá batendo remédio, judiando com as criações. Aí o gado tá seadinho, limpinho, pronto. Não tem... nós não temos trabalho. Onde acha um gado branquinho assim, desse jeito, mansinho desse jeito aqui, por causa que nós não estamos pondo no corralto pra bater remédio. Nós combate lá no passo mesmo, lá no coxo, eles comem a vontade lá.